Começa hoje mais uma etapa da campanha nacional de combate ao mosquito Aedes. 55 mil militares vão vistoriar casas em todo o país em busca de focos do Aedes aegypti. Eles vão eliminar os criadouros e aplicar larvicidas. É a terceira fase das ações do governo federal de combate ao mosquito, que teve início nesta segunda-feira e termina na quinta. Militares e agentes de saúde atuam em conjunto para encontrar criadouros e acabar com os focos em 270 municípios brasileiros. O lixo a céu aberto pode ser um criadouro para o mosquito Aedes aegypti. 55 mil homens e mulheres das Forças Armadas atuarão nesta nova fase das ações de combate do Ministério da Defesa, que acontece nas cidades mais afetadas pelo mosquito, como aqui na Estrutural, que fica a seis quilômetros de Brasília. Os militares foram treinados para atuar diretamente na eliminação de focos, como este aqui. A credibilidade das Forças Armadas do Exército, que está atuando aqui nesta área, é muito grande. Facilita, abrem as portas e são muito receptivos. O coronel Cinelli, comandante do Batalhão da Guarda Presidencial, avisa. A população pode e deve exigir a carteira de identidade militar de cada soldado que bater a sua porta. Nós estamos orientando os nossos militares a portar a identidade militar e apresentar a identidade militar, independentemente de solicitação do morador. E, nesse momento, ele orienta o morador que, caso o algum militar volte, ele novamente solicite a identidade. A senhora sabe me dar algum exemplo de algum lugar que a senhora não sabia que tinha que cuidar antes e agora a senhora viu? Para dar geladeira, fia. Estava juntando água que eu não estava sabendo. E, através deles, agora eu vou ficar alerta. Como que você tem cuidado da sua casa para não ter nenhum foco de água parada? Ah, evitar garrafa, litro, latas, essas coisas assim que possa acumular. Água parada e também suja, né? Que, às vezes, nem só limpa é que vem o mosquito. O apoio dos militares aos agentes de saúde estaduais e municipais de todo o país na eliminação de focos em caixas d'água, bueiros e lixos a céu aberto não começou agora. As Forças Armadas vêm atuando ativamente para eliminar os criadouros do mosquito. Nós já estamos envolvidos permanentemente com aqueles integrantes das Forças Armadas que foram treinados para a aplicação de larvicidas, para a aplicação de inseticidas ou para acompanhamento dos agentes de saúde cuja autoridade se soma à presença de integrantes das Forças Armadas. Em alguns estados, como o Acme, nós já participamos desde 2005 desse esforço.